Sabe o que eu percebi? A gente não fez desigualização de nenhum amicão até agora, mas tudo bem. Vou rolar. Vou ter que me virar. Não é a primeira vez que ficar desmulcronizado. Ah, bom, vou ter que me virar. Já ouvi. Ok, na segunda. Mas ouvi o que sentiu. Por que você tá olhando, meu chique? Não é minha culpa, eu estava ocupado enfrentando... Lutando contra esses dividores do casquino. Agora eu tenho que... Que guardar pra ter minha lâmina consertada. Então me ajude, eu queria que alguém derrotasse o Kingdoss. Kingdoss. A gente pode ir naquela fase de correr e atirar, ou a gente pode ir aqui nesse campo de flores. Campo de flores e defesas. Provavelmente é a última fase da segunda. Então vamos no primeiro lugar. Ixi. Mais monedas. 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 Pra fazer upgrades. Monhecas. Monhecas. Agora a gente tem... Qual que é o meu? Uiii. Olha só. Eu já sei qual que é o meu. Ah, tá vindo aqui? Trocou. Até eu. Essa aí é a última fase? Olha só o meu. Não. O meu ele mira sozinho, olha só. Gostei também. Até o real. Até o real. Pica-pau que você tá fazendo aqui. Ai, e os direitos autorais, como é que fica? Ai, não dá pra matar ele. É um pica-pau só, não é o pica-pau. Aham. Ah, tá. Aham. Aham. Tem um buraco aqui. Preveja esse jogo logo sair do destino. Ai. Essas desgraças. Olha só o meu. Nem precisa subir a... Olha só. Ai. Nossa, atira pra qualquer lado. Olha. Olha essa. Então fica vivo aí. Tá bom. O bicho se matou. Toma, pica-pau. Fica vivo aqui que eu não vou ficar. Olha uma moneda. Moneda. O que é que é moneda? Acarrou, matei. Esse barulhinho é justo. Bom. Vamos lá. Ah. Na primeira vez, metade tá bom. Olha só. Olha como a gente combina bem. O Daniel escolheu o forte e o fraco. Justo... Justamente pra gente ter diversidade nesse mundo. Nesse mundo preto e branco. Nesse mundo preto e branco. Em que eu nem sei diferencial vermelhoso. Ai pica-pau. Não pica meu pão. Ai pica-pau. Ai pica-pau. Todo mundo aqui arrumar um emprego e não consegue. Né? Agora... Pegar as mães com ele e ser rapidinho. Lógico. Você me empurrou pra foda. Alô Daniel. Alô Daniel. Difícil. Difícil mirar aqui. Não me deixa pra trás. Ele nem tem dificuldades pra salvar o Dolby ultimamente. Eu e o que? Ai. Alô. Tchau Daniel. Agora nem. Você não me salvou Daniel. O que? É isso? É isso? É amizade? É. Corta aqui. Corta aqui. Isso é cara, né? Pfff. Vou falar na nariz desse cara logo na parte de baixo do trono. Ai. Metade, metade. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu vou usar o normal, véi. Tira pouco até de mais um. Gente, eu vou usar. É meio osso de mira nessa fase. Oh, pica-bao. Pica-pica-pica-pica-bao. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Alô? Alô? Faz o seguinte. Deixa que eu pego aqui de cima. Ai, 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 você, ai, ó. Suicídio. Melhor. Eu acho que você podia apertar start. Não. Você podia apertar start e fazer retrói. Ah, melhor se matar. É mais fácil. Ai. 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 Ai, ô, tronche. Ai, ô, tronche. Ai, ô, tronche. Eu acho que ele vai ter que se matar. É nada. Continua, menina. Eu vou continuar com a vontade. Vai ter que fazer a fase de novo pra eu pegar a moeda. De qualquer forma eu já tenho que fazer de novo. Eu duvido que eu ganho. Você não acredita em você? Não. Eu não acredito em mim. Ai. É. Eu também não. É. Fez bem. Droga, ele fica mudando toda hora pra armamento. Tchau. Vai. Vai você pegar o bagulho. Pra você ter mais habilidade aqui, ó, menino. Ou não. Nunca mais aparece. Pula em mim. Eu pulo em você. A gente pula. Vai pra lá. Olha, olha, Daniel. Olha, Daniel. Olha, pega ali, ó. Olha, pega ali, ó. Ai. Nem sempre é que era o meu último. Agora é o meu último. Dá pra pegar esse? Ou ele me matando. Vamos ver se aparece mais. A gente tá matando tudo. Acho que não vai aparecer não. Ah, dá pra ficar com aquele cantinho. Bom saber. Ah, tá. Esse tronco aí com o pênis embaixo. Nem ligo. Não me deixa pra trás, Daniel. Ai. Morri. Nesse aí dá pra poder rear, hein. Só... Ai. Você pensou que você ia poder ficar em cima, né? Pensei. Toda uma mera ilusão. Oh, desgraça. Pula. Vai, menino. Vai, menino. Não. É. A gente tem que atrair o outro. Ai. Bom. Eu não gosto dessas flasas. Definitivamente eu não gosto dessas flasas. Que tipo de flasas. Dessas de atirar e correr. Fique irritadinho. Já tô irritado. Eu também. Atirar, não cheguei nada. Nem um pouco do meu nível de irritante. Ai. Essa paração. Ai. Vem cá. Ai. Finalmente. Agora seria uma peluça esporrilha. Tipo assim. Tipo ali. Tipo ali. Bota! Eu uso o botão aí. Que que é isso? Cada arma tem um especialzinho diferente. Tipo. Parece que você atingiu tem pouca bunda. Afim. Afim. Logo agora. Passe isso, gafanhoto. Passe isso, caramba. Passe isso na minha bunda, seu maldito. Que? Eita. Brincadeira. Ainda não tô totalmente irritado. Vocês vão saber quando eu ficar irritado. Ah. Olha isso. Não tem como desviar. Ih. Daniel. Acho que tá começando a fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Que é chorar. Falar que o jogo tá roubando. Mas não tem como. Impossível. Ixi. Vamos mudar. Eu vou me matar. Técnica suprema. Ninguém esperava com isso hein. E se você tiver. Olha isso. Ai droga. E se você tivesse rosinha. Como você previa a humildade? Tem que ser com coisa rosa. É. Fazendo no rosinha. Fazendo isso aqui no rosinha. De pular. Ae. 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 Tranquilo. Maldito. Ah. O tiro é falaco até demais. Ae. Ae. Tranquil. Tá Ai Nossa, mas não dá sono? Fico vendo as vezes um pouco que eles matam parte Cê acha, menina? Que vocês estão jogando, né? Então tipo, joga ai Não, obrigada Quero ver Quero ver Vocês ficam ligados tipo quando vai começar com a mesma fase assim Só nascer Começa a dar um sono Pula a desgraça Ups Agora me salva a desgraça Thank you Vai ser legal pelo Daniel Quase Será que eu vi essa sozinha? Acho que não, mas tudo bem É isso Mas assim Vai 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 Ah, acho que é a saída já aí Bom Não, não era a saída Não, não era a saída O Daniel já tá tipo assim Não era a saída O Daniel acabou de falar a saída e assim Pfff, morreu Menina, cê tem menos paciência que eu Eu não esperava isso O Daniel tem paciência com os outros sendo Lerno morrendo mas ele não tem paciência com ele sendo Lerno morrendo O que que é isso? Perdi Pior que nós dois estamos com bastante Vamos conhecer um pouco mais a fase Ou a gente pode fazer depois essa parte Bom Você quiser morrer É Devia morrer de desgosto Não Lá pela cara de vocês Toda semana Brincadeira Lá pra vocês Não Olha só Alô? Você morre nunca não, tio? What the hell? Eu não sabia que tinha isso Olha só o menino Ai, não me engano Ai, eu me engano Ai, eu me engano Ai, eu vou samba Morrer Aê, ai eu vou e assim Ai, ai Ai, ai Tchau, tchau, tchau. Uffis. O que é o meu? Essa parte aí. Olha só. Acho que a Daniela vai vir a saída. A fase. O que é o teu chefe? O que é o teu chefe? Ainda por cima. Acho que essa arma é meio ruim pra usar. O chefe morreu. É um mosquitão. Isso era um mosquito, Diaguinho. Acho que você tem que trocar pra outra arma. Quando você for juntar com o chefe. Eu posso continuar com a minha. Então, peguem a medalha aí, né, gente? Por favor. É moeda, tá? Tchau. 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 Vem pra cá, Daniel! Se mata! Deixa pra lá. Eu tô sozinho nessa aventura agora. Quem poderá me defender? Vai, Doug. Mata que você não precisa daniar. Vou ver se aquele chefe é mosquetel sozinho. Cabe ele. Cora que ele tinha morrido. Tinha. Sério? Sim. Tão pouca vida, assim. Eu não sei se tem que matar ele ou só saber ouvir por um tempo, mas eu tinha morrido. Olha como minha arma é boa. Troca de arma. Não, eu não tava sendo ironico. Porque eu tinha matado o tronco sem subir antes. Olha esses mosquitos da Dengue aí. Esses de ouro. Ai, meu Deus. Morra! Os mosquetel... Os mosquetel tem boca na vida. Tipo eu. É, galerinha do Youtube! É, galerinha do Youtube! É, galerinha do Youtube! Morra! E capão! Acho que já foi todos. Pera, eu vou me matar. Você tem que se matar aqui perto. Alô! Alô! Eu quero me matar! Alô! 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 Esses bichinhos precisam de ajuda para suicídio. Alô! 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 Esses bichinhos precisam de ajuda para suicídio. Alô! Parem de se matar, esses bichos malditos! Alô! 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 Tchau! Alô! Valeu! Vai, Daniel! E agora é só vencer, só com uma vida Fácil Fácil Muito fácil Você não consegue? Vou morrer aqui Até eu consigo Vamo lá campeão Nossa quem é o cara do LOL ai Esse bicho, esse bizouro se não tivesse pouca vida ele ia ser um saco Pfff Eu não vi que A gente pode ir na outra fase também Já que a gente ta com dificuldade nessas Ah do que 2.500 horas mesmo Nossa então quem vai tentando isso Aeee olha só como a gente ta ficando pouco Se vocês quiserem ficar de fácil deixa pro próximo capitão Passo pro capitão E Dragon Ball Z A sofrência Vocês pegaram a medalha? Boa boa Do jeito perfeito Agora é a hora de vencer hein É a hora de vencer Alô amigo O amigo O amigo Ai Droga Tchau 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 Você demora muito pra morrer esse último Eu botei minha arma assim aqui É o próximo episódio? Pode ser É o próximo episódio Vamos ver se a gente vai na última fase Ou se a gente continuar nessa Tchau Falou Falou